Oi, eu sou a Gabi e no vídeo de hoje eu vou falar com você que quer mudar sua vida, quer ter oportunidade em mais de 140 países, tanto na Europa quanto em outros continentes, através da cidadania italiana. Esse vídeo é pra você que não sabe por onde começar e eu vou fazer uma sequência de 5 vídeos ensinando vocês o passo a passo de como começar a procurar os documentos até a parte em que você está na Itália. O vídeo de hoje, que é 1 de 5, nós vamos falar exatamente como começar, do zero. Você nem sabe se tem direito ainda. Então o primeiro passo é a busca da origem do sobrenome. Muitas vezes alguns sobrenomes são super comuns no Brasil, mas eles têm origem italiana e às vezes a gente não sabe. Então se você tem um sobrenome meio diferente ou alguém da sua família, da sua linhagem, por exemplo, seu pai e seus avós, e tem um sobrenome ali mais diferentinho, dá uma pesquisada que pode ser que seja de origem italiana. No meu caso e o do meu pai, nós não temos o sobrenome italiano, mas a minha avó tem. E nesse caso, você ainda assim pode ir em busca da sua árvore genealógica para descobrir se alguém da sua família é italiano, porque nem sempre tem o sobrenome. Quando a gente está em busca da nossa árvore genealógica, o jeito mais simples e fácil de fazer é de baixo para cima. Então tem muita gente que começa a pesquisar logo quem é o italiano da família. Mas esse não é o jeito certo, porque a melhor forma é você começar de você. Na sua certidão de nascimento, contém informações sobre quem te fez. E na certidão de nascimento dos seus pais, vai ter quem os fez, dos seus avós, e assim por diante. Então é muito mais fácil você começar de baixo para cima, porque também, às vezes, quem te passa a cidadania é a quinta, sexta geração, e para ir direto nesses documentos é muito difícil, você não tem como saber onde estão os documentos. Os documentos necessários da base, assim, para você começar a sua cidadania são certidões de nascimento, casamento de quem está casado, e óbito de quem já faleceu. No meu caso, eu tirei a minha certidão de nascimento e casamento, do meu pai a mesma coisa, da minha avó a mesma coisa, do meu biso adicionei o óbito, e do meu trisavô, que é o meu antenato italiano, o óbito também. Então foram essas as certidões, isso é o básico que você precisa para começar a análise de documentos. Então nós temos aí todos os documentos necessários para começar, para analisar, para saber se você realmente tem direito à cidadania italiana ou não. Assim que você já tem os documentos, presta atenção, gente, não precisa já pedir os documentos. Você precisa ir atrás, assim, perguntando para a família. No cartório você vai se você realmente não sabe, não tem a história da família para te afirmar que realmente você é descendente de italiano. E essa primeira fase é só para você saber, ó, esse é filho desse, que é filho desse, que é filho desse, sim, temos direito à cidadania. Vem a parte do inteiro teor, que é o documento que você vai pedir nos cartórios. Em vez de pedir a certidão simples que a gente costuma pedir, quando precisa fazer alguma coisa, você vai pedir todas elas em inteiro teor. Por quê? Na certidão de inteiro teor, vem escrita a nacionalidade da pessoa. Então, a nossa a gente descobriu assim, natural de Itália. Foi assim que a gente viu, assim que a gente tem certeza que a pessoa nasceu na Itália. E lá tem todas as informações, filho de, com tal pessoa, casados no ano tal, em tal cidade. A certidão simples, ela não tem essas informações, e elas são o que vai realmente te mostrar, se está tudo certo no primeiro passo. Aí que tem o detalhe. Muitas vezes, o italiano, certo? Que é o que faz mais sentido, faleceu no Brasil. Alguns casaram também. Agora, nascer já é uma outra história. Essa certidão costuma estar na Itália. É muito raro pela nossa linha genealógica, assim, se for, por exemplo, seu trizo, seu bisavô, dependendo de quantos anos você tem, provavelmente a certidão não está no Brasil. É muito difícil. A não ser que ele teve um filho e levou essa certidão com ele, depende do ano. Enfim, vai estar na Itália, você tem que estar preparado pra isso. A certidão de óbito do italiano, já vai mostrar que ele é falecido no Brasil, mas a naturalidade dele é italiano. Então, nessa hora aí, que você vai realmente atrás das certidões que estão na Itália. Outra coisa que pode acontecer é o nome do italiano estar escrito errado. No Brasil, provavelmente, ele pode ter sofrido algumas alterações. Por exemplo, o nome do meu trizavô é Atilio. Na certidão de óbito, estava escrito do jeito que vocês imaginam. A-T-I-L-I-O. Atilio. Mas, quando nós fomos solicitar os documentos, tanto no Brasil, em alguma parte aí dos cartórios, quanto lá, quanto aqui, nossa, já estou perdida, quanto aqui na Itália, o nome dele não se escreve assim. E aí você manda um e-mail solicitando, por favor, documento de tal pessoa. E aí, vamos supor, existem várias variações do meu nome. Gabriela com dois L's, Gabriele, Gabrielli com Y, enfim, um L, dois L's. Existem várias variações do meu nome. E isso aconteceu também com eles, quando eles mudaram de país. Então, tente escrever todas as variações possíveis do nome do seu italiano, da família. Porque quando você precisar procurar o documento na Itália, às vezes ele não está escrito do jeito que está escrito no seu documento no Brasil. E quando você solicitar, o cartório pode acomunhar aqui ou, sei lá, vai te responder que este documento não existe, que ele não está lá, que não tem nenhuma pessoa com esse nome. Porque eles não vão ter o trabalho de procurar essa variação. Eles vão jogar lá do jeito que você mandou. E do jeito que você mandou, não tem. Então, esteja preparado para isso. Existe um site, eu vou deixar na descrição, que você pode jogar todas as variações e descobrir se entrou no país, no Brasil, alguém com este nome. Assim que você tem todos os documentos, você precisa fazer a busca do documento do italiano, que vai estar na Itália, como eu disse. E aí, se você já está procurando muito sobre isso, você sabe que existem grupos no Facebook. E lá nesses grupos tem muita gente que faz essa busca de graça. Mas eu optei por fazer essa busca paga. Por quê? Eu vejo que também tem muita gente que demora para achar os documentos. E eu precisava disso logo. A cidadania, gente, se você não tem prazo, beleza. Tenta fazer o máximo de coisas gratuitas. Mas, nós tínhamos prazo, a gente queria fazer isso logo. E pagar seria a forma mais rápida de ter esses documentos. E foi assim. Desde o início, eu já sabia quem eram os italianos da minha família. Então, para mim, foi fácil. Eu já sabia onde estavam os documentos. Enquanto eu estava resolvendo essa parte, nós procuramos o documento do italiano sozinhos. E foi o período mais ou menos de um mês que nós estávamos fazendo isso. E a gente não achou sozinho esse documento, por mais que eu tinha o nome do italiano. E foi aí que nós resolvemos contratar. E assim que a gente contratou o serviço, cinco dias eu já estava com o documento no Brasil. Então, eu achei super válido fazer, né, essa busca paga. E não me arrependo de ter feito isso. Aí fica a critério de vocês. Depois que você tem todos os documentos, existe um outro que se chama NR. A NR é a não-renúncia. Isso significa que o italiano, que é nascido na Itália, que foi para o Brasil, não renunciou à nacionalidade italiana dele. Por mais que no documento esteja escrito natural da Itália, alguns foram obrigados a renunciar à nacionalidade e se naturalizar brasileiro. Uma vez que isso acontece, você perde o direito de ter a cidadania. As coisas mudam o tempo inteiro. Enquanto eu estou fazendo esse vídeo, é assim. Pode ser que mude mais pra frente, que exista uma outra forma de voltar atrás. Não sei. Por enquanto, isso não é possível. Uma vez que você tem todos esses documentos, vem a pergunta. Eles estão corretos? A resposta do nosso caso foi não. E isso é o assunto do próximo vídeo. Como eu disse, nós vamos fazer cinco vídeos. O primeiro foi sobre como começar do zero. Então, é assim que faz a busca dos documentos. Links úteis sobre a busca de documentos estarão na descrição. Dá uma olhadinha. Qualquer dúvida sobre esse vídeo ou qualquer outra coisa que você queira ver nos próximos, deixa nos comentários que nós vamos fazer os vídeos baseado nas perguntas que vocês têm. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.